Eu não tenho muito, pessoal, esse negócio de recadinho pra fulano, recadinho pra ciclano, eu não gosto muito desse negócio não, porque comigo eu falo logo na cara. Só não falo na cara porque eu não tô pessoalmente com a pessoa, certo? Mas vou falar alguma coisa aqui. Vamos lá pro vídeo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Você que tá clicando aqui a primeira vez, o meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades e do canal de Tudo Um Pouco com Rosa. Tem o Saron Artesanatos e Cia, mas ele não tá nativa. Ele tá nativa assim, tá funcionando lá, monetizado direitinho, mas eu não tô postando vídeo nele. E vocês aí que já me conhecem, né, sabem muito bem do meu jeito, do meu proceder, como eu sou. Eu sou uma pessoa que chega aqui, se eu tiver de falar, eu falo na cara. E eu quero dizer aqui pra as pessoas que são donos de canais, né, que, meu querido, minha querida, se você tem seu canal, se você tem seu conteúdo, você faz seus vídeos, continue fazendo e deixe as pessoas fazerem. Sabe por quê? Porque pra você chegar aqui pra querer dar lição de moral em alguém, você tem que ter moral pra isso. Pra você chegar aqui pra dar lição de moral em alguém, você tem que ter moral pra fazer tal coisa. Eu vou comentar aqui que teve uma senhora aí que é uma pastora, não vou citar o nome dela, não tô afim de citar o nome dela. Ela colocou no meu comentário que, vou ler aqui pra vocês, um momentinho aí, gente. Ela colocou assim, o nome dela eu não vou dizer, não. Ela colocou aqui assim, Pai de Cristo, irmã Rosa de Saron, Nesse momento, é 1h13 da madrugada e eu fui impulsionada a lhe dizer algo que está fervendo o meu coração. Se possível, me passe um contato onde possamos conversar. Não gostaria de expor o assunto aqui, aqui no caso, no comentário, né? Porém, se não tiver um Facebook, falarei através do meu canal, pastora tal e tal e tal. Eu peguei, coloquei assim, me mande um e-mail, coloquei meu e-mail. Agora presta atenção, no canal do irmão Eric, ela colocou, Pai de Cristo, irmão Eric, Nesse momento, é 1h13 da madrugada e fui impulsionada a lhe dizer algo que está fervendo o meu coração. Se possível, me mande um contato onde possamos conversar. Não gostaria de expor o assunto aqui. Porém, se não tiver Facebook, falarei do meu canal, pastora tal e tal. O que é isso, minha irmã? Isso aqui é uma palhaçada, minha querida. Vocês estão entendendo, gente? Deus impulsionou ela 1h13 da manhã. Pode fazer outro vídeo aí, falando aí. Pode fazer, porque você vai ficar aqui de graça, porque eu não vou nem tocar no seu nome. Entendeu? Isso aqui é uma palhaçada. Como é que Deus impulsiona para você falar algo com alguém? A pessoa vai lá, coloca o número do telefone. Eu coloquei o meu e-mail lá, tem mais ou menos uns dois dias, mais de 24 horas vai fazer. Até agora eu não recebi um e-mail nenhum que você disse que Deus tem algo para entregar. O irmão também fez a mesma coisa. Quer dizer, Deus manda você copiar o comentário nos canais, fora que eu não sei se você copiou em algum. Minha querida, isso aí não é de Deus. Eu não sei por que vocês insistem em querer mandar no canal da pessoa. Faça seu conteúdo. Você não prega a palavra de Deus? Eu vi os seus vídeos pregando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus. Mas sabe o que é que acontece, pessoal? Esse povo, quando percebe que não está tendo visualizações, que não está tendo êxito com o que está fazendo, eles querem fazer algo para chamar atenção. A realidade é essa. Aí, bebe e pronto. Continue fazendo o seu trabalho. Aí, sabe o que foi que aconteceu, pessoal? Ela foi no canal dela e fez um vídeo e colocou o título do vídeo assim. Pastores blogueiros que estão envergonhando a Igreja de Cristo, parem. Olha, minha irmã, a primeira coisa que eu vou dizer a você, não sou pastora. Primeiro que não existe nem pastora na Bíblia. Mulheres de Deus, mulheres que levam a palavra, existem sim. Pastora, já vou cortar daí que não tem pastora na Bíblia. Entendeu? Vou logo falando. Pode fazer outro vídeo aí para falar de mim que vai ficar de graça. Porque é isso que a gente combate aqui, a gente combate esse tipo de coisa aí. Como é que pega um comentário, cola no meu vídeo e o mesmo comentário pega cola no vídeo do irmão Eric. Daqui a pouco cola o comentário no vídeo de outro irmão. Quer dizer, pastores blogueiros. Primeiro, não sou pastora. Esse negócio de blogueiro aí é para esses negócios de quem anda fazendo os blogs de maquiagem, de roupa, eu não sei. Eu estou aqui para descendo o cajado, o sarrafo, o escote ali. Entendeu? Não tenho congregação, não tenho pastor. Vou logo avisando aqui a vocês, o meu pastor é Jesus. Entendeu? Minha vida é aqui dentro de casa. Agora, eu não vou me intitular pastora, cadê minhas ovelhas? Eu estou ouvindo um bocado de pastor aqui na internet. É pastora dali, pastora daqui, que faz missão aqui, que faz... Cadê as ovelhas? Cadê as ovelhas desse povo? Entendeu? Então, eu vou dizer uma coisa para você, minha irmã. Se meta no seu canal. Entendeu? Estou te respondendo aqui porque eu não gosto de negócio de indireta, de coatear, coatear, não. Meu negócio é reto. Entendeu? Aí faz um vídeo para dizer isso aí. Pastora e blogueiro, que vocês estão julgando que você... E você está falando da gente. É isso que eu não aceito. Deixe isso para mim, que meu canal é isso aqui mesmo. Agora, aqui tem palavra. Agora, vocês que gostam de fazer isso, vocês não clicam nos vídeos de palavra. Vocês clicam nesses aí. E vocês dizem que nós que julgamos a pessoa, quem julga é vocês. Porque vocês pegam o vídeo da gente. Olhem o vídeo, que nem assiste o vídeo todo. E venham aqui condenar a pessoa pelo vídeo. Por que vocês não clicam aí no vídeo de palavra? Aqui tem estudo bíblico, tem palavra. Olhem aí os comentários dos meus vídeos, minha filha. Para tu ver aí o que é que Deus tem feito na vida das pessoas. Sabe por que eu não sou hipócrita? Aqui eu não vivo dizendo que oro 24 horas. Aqui eu não vivo dizendo, Deus tem isso para você. Deus tem aquilo para você. Agora, vim para cá, querer te dar uma, pagar uma de santo. Querer dizer o que é que eu tenho que postar no meu canal. O canal é meu, minha amiga. Vai recebendo aí. Eu ponho aqui o que eu quiser. Isso aí está servindo para você e para muitas outras pessoas. Eu nunca cheguei aqui para dizer a você, nem a ninguém, nem a fulano, nem a ciclano, o que é que deve se botar no canal. Eu nunca cheguei, nem a Nadir, nem a Nadir, que a gente cansa de refutar a Nadir aqui. Eu nunca vi a Nadir dizendo aí que vocês têm que botar isso no seu canal, vocês têm que pregar isso, vocês têm que pregar aquilo. Agora, revisualizações é só falar, minha filha. Fala, irmã, divulga o meu canal aí, que eu olho o canal, se o canal realmente é uma benção, né? Eu divulgo sim. Agora, ficar com esse negócio de dano indireto, minha irmã, isso aí está feio, para com isso. Isso aí não é coisa de mulher de Deus. Aí vem falar porque a gente está julgando, porque a gente está falando, que está medindo, que não sei o quê, e vocês estão fazendo medo. Isso aí se chama hipócrita. Entendeu? Por isso que Jesus falou nas suas palavras. Na cadeia de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Jesus mandou a gente olhar, fazer, mas não andar em conformidade com as obras dele, porque eles falam, mas, porém, eles não praticam. Entendeu? Eu digo aqui toda hora, eu não sou santa, não. Esse canal aqui é canal para quem quiser entrar. Esse canal aqui tem espírita. Esse canal aqui tem homossexual. Esse canal aqui tem umbandista. Esse canal tem aqui para todo mundo. E eu não estou aqui para agradar ninguém. Se tem algum aqui, se é umbandista, não gosta da palavra porque eu combato as coisas. Se tem espiritismo porque eu falo do espiritismo, então tem que sair. Mas, graças a Deus, eu respeito todo mundo. Até eu tenho no meu canal, minha filha. Eu tenho uma amiga aqui, a Soraya, que ela é a terra. Ela tem todo o respeito por mim, pelo irmão Eric, pelo irmão Januário. Sabe por quê? Porque ela sabe quem é verdadeiramente os que se dizem servos. Eu não vivo aqui dizendo, vou orar 24 horas por você, vou fazer a campanha do jejum, estou pregando a sã doutrina, isso e aquilo. Vocês são hipócritas. Entendeu, minha filha? Eu não vou citar seu nome aqui, é porque eu não quero citar. Até para não ficar fé para você. Muitas pessoas já falaram que você fez um vídeo. Você já viu, irmã Katia? Ela já fez um vídeo. E os meus amigos, seus amigos do Eric, chegou lá nos nossos vídeos, melhor dizendo. E o mesmo comentário que você botou no meu vídeo, no vídeo do irmão. E quantas pessoas mais você colou esse comentário, minha querida? Como é que o seu coração está ardendo para você falar algo de Deus para mim? Eu lhe mando um e-mail, você em vez de mandar o recado para mim, você faz um vídeo porque você quer ter visualizações, minha querida. Que Deus não mandou você dizer nada, pega a visão. Entendeu? Deus não mandou dizer nada. Agora, se você é uma mulher de Deus, entendeu? Você vai receber o que eu estou lhe dizendo. Porque se você fizer outro vídeo para me rebater, você vai ficar de graça. E aí você vai estar mostrando mesmo que você gosta de contenda. Porque eu sou assim. Não me chamam de fofoqueira, que eu sou fofoqueira, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, eu não tenho nada aqui para esconder de ninguém. Se eu estiver descendo o sarrafo, eu faço mesmo. Se eu estiver, chego aqui das caras para bater, dizer que eu errei, eu digo e errei mesmo. Entendeu? Mas eu não pago de santa aqui, não. Toda hora eu estou aqui pedindo perdão a Deus. Toda hora eu estou me redimindo dos meus erros, que não são pouco. Mas aqui se folga com a verdade. Então, é isso aí que eu estou deixando para você. Só não lhe disse pelo e-mail, porque você não me respondeu no e-mail. O e-mail está lá no comentário. Você não me mandou o e-mail, porque você queria fazer o Vida para resenhar. Então, seja sincera, diga mesmo. Não, eu vou resenhar, vou falar da Rosa de Saron, vou falar do Eric, apesar de que você não citou nome, mas eu vi lá. Entendeu? Então, você tem que dizer, vou falar do Eric, vou falar da Rosa de Saron, vou falar desses blogueiros aí. Que blogueiro, minha filha? Eu não sou pastora não, deixa isso para você aí. Eu estou aqui, eu sou uma simples, tentando ser serva a cada dia. Sou pastora não, minha amada. Viu? É esse aqui que eu tenho para dizer para você. Não lhe dê meu telefone, porque eu não ando mais dando meu telefone a todo mundo, porque senão, se eu te desse, eu ia mandar a real para você no WhatsApp. Entendeu? Aquilo mesmo, esse é meu jeito, acabou. Quem quiser pode dizer, é meu linguajar, é esse aqui. Quem vem para cá usando de engano comigo, vai receber também. Certo? Então, é esse vídeo aí, gente, que eu tenho que deixar aqui para vocês, para vocês ouvirem. Não vou dizer quem é não, uma hora aí vocês discordam. Certo? Fica com Deus. Fica na paz. Tchau! Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.